Diz-se, tem onde as verdades que foram morrer na areia. Falei de amor e saudades, de uma noite em maré cheia. Falei de amor e saudades, de uma noite em maré cheia. Falei de amor. Falei de amor. Só as gaivotas voltaram, o resto ficou no mar. Os olhos que te sonharam, não mais te podem sonhar. Os olhos que te sonharam, não mais te podem sonhar. Por isso esta praia nua, que eu vim encontrar depois. Não sei se um dia foi tua, nem se foi de nós os dois. Muito obrigado.